A Petrobras foi condenada por violar a jornada de trabalho dos empregados da termoelétrica Luiz Carlos Prestes, aqui em Três Lagoas. A estatal deverá limitar a jornada dos empregados. A usina termoelétrica Luiz Carlos Prestes, que pertence ao Parque Gerador de Energia Elétrica da Petrobras, no município de Três Lagoas, deverá limitar a jornada de trabalho à realização de horas extras por seus empregados, além de conceder intervalos e descanso semanal remunerado. A decisão é do juiz Valdir Aparecido Consalte, da segunda vara do trabalho de Três Lagoas, que acatou a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul, que alegou diversas violações quanto às jornadas laborais dos empregados e dos trabalhadores terceirizados que prestam serviços à Petrobras. Entre as violações estavam a de horas extras exorbitantes, que resultavam em até 16 horas diárias de trabalho, extrapolando em muito o limite legal de 8 horas diárias, que pode ser prorrogada em até 2 horas. Além da ausência de intervalos, intra e interjornadas e violação do descanso semanal remunerado. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, esta sistemática de trabalho ocorria pelo menos desde 2015. A usina termoelétrica Luiz Carlos Prestes entrou em operação em Três Lagoas em 2004, e atualmente tem cerca de 50 funcionários. Pela decisão, a usina deverá controlar a jornada de trabalho dos seus empregados, preferencialmente por meio eletrônico, limitar a jornada em turno ininterrupto de revezamento a 6 horas diárias, limitadas a 8 horas diárias em caso de previsão em norma coletiva. A estatal deverá abster-se ainda de prorrogar a jornada normal, além do limite legal de 2 horas diárias, sem qualquer justificativa legal, além de conceder aos seus empregados o período mínimo de 24 horas consecutivas para descanso semanal remunerado, entre outras obrigações. O não cumprimento da sentença carreterá no pagamento de multa diária no valor de R$ 20 mil por obrigação descumprida e por trabalhador prejudicado. A Petrobras não se posicionou sobre o assunto.